O que o presidente fez e o que os senadores disseram? Só podia fazer um resumo. Olha, eu acho que independente do momento de dificuldade que o país está atravessando, da dificuldade política que nós estamos vivenciando, a presidente deixou claro que está fazendo esse encontro no começo de uma nova legislatura, do ponto de vista do segundo semestre. E ela deixou claro que precisa contar, ela fez um apelo para ter a colaboração do Senado. E ela deixou claro, sem fazer nenhum confronto com a Câmara, no sentido do Senado, que é a Casa da Federação, que representa os estados brasileiros, possa ajudar o país nessa hora de dificuldade, para que a gente possa ter uma agenda. E projetos que possam auxiliar o país e não criar dificuldade para o país. Apelo, você disse que ela fez? Ela usou várias vezes, eu acho isso importante. A única questão que eu falo de um encontro como esse, que é importante, mais de 30 senadores numa segunda-feira, é que ocorreram poucas vezes. Eu fui governador há oito anos e isso é uma necessidade, o diálogo, a conversa, principalmente do Executivo, com representantes do Congresso Nacional, seja da Câmara, seja do Senado. Aliás, o país está vivendo boa parte desse conflito, desses problemas todos, por falta de diálogo, por esse clima de intolerância que a gente vai permitindo que aconteça pela ausência de conversas. Eu acho que eventos como esse precisam se repetir e acho que é oportuno, pelo momento que o país atravessa e também pelo início do trabalho. Nós vamos ter agora a definição da nossa pauta. Eu tive com o presidente Renan, ele tem explicitado que a decisão dele, como presidente do Senado e do Congresso, é de ajudar, definindo uma agenda, uma pauta de votação no Senado que possa colaborar com o país e que se deixe de lado essa pauta que agrava ainda a situação do Brasil. Ela falou de alguma pauta, de alguma coisa especificamente? Não, nós estamos tendo muitas reuniões e esse projeto mesmo da desoneração, que não foi tratado aqui, mas foi tratado hoje no Congresso, no Senado. É possível se encontrar um caminho e ter uma votação que seja boa para o país. A presidenta não falou especificamente de um projeto ou outro, mas ela deixou muito clara a sua preocupação com a votação de matérias que criam uma despesa permanente para o país e sem ter a garantia dos recursos para fazer frente a essas despesas, que é a preocupação que nós devemos ter mesmo. Não tem como a sociedade brasileira apreensiva, querendo que se tenha fim a essa piora econômica do Brasil, que se retome uma agenda mais positiva de crescimento, de controle da inflação. E o Congresso está votando matérias que criam despesas que aumentam as dificuldades do Brasil superar a crise. Então, é óbvio que isso está na rua. Nós tivemos um excesso agora de empresário a desempregado, trata disso. Alguns apostavam que a crise seria boa, porque ela é ruim para o PT, ruim para o governo, mas do jeito que a crise está indo, ela está ruim para todo mundo. E parece que isso fez alguns acordarem que, de fato, alguns discursos são ruins, porque são contra o país. A presidenta não falou, ela tem otimismo, ela garante que dá para superar, mas ela fez um apelo para que o Senado ajude o país nesse momento, não criando ainda mais dificuldades. Eu acho que isso é parte. Ela pode pedir, ela falou claramente. Eu respeito e quero fortalecer a independência dos poderes, mas eu preciso fazer esse apelo nesse começo de trabalho do segundo semestre. Ela disse que a crise econômica não é transitória? Como? No discurso ela disse que a crise não é transitória? Não, não, não. O que ela explicou é que o mundo hoje está vivendo uma crise econômica que vai impor que um outro modelo surge de desenvolvimento em todos os países. Então, nós vamos ter que ter uma mudança definitivamente no funcionamento das economias do mundo inteiro. E que o Brasil precisa se preparar para isso, encontrar, e que as condições que o Brasil tem de superar as dificuldades aqui no nosso país são boas e dá para o Brasil superar se todos colaborarem. O Senado pediu redução de gastos, senadora. Renan Calheiros, ela comentou essa proposta, essa iniciativa do presidente do Senado, Renan Calheiros? Não, mas eu como vice-presidente do Senado, conversei um pouco no final também com ela, ela tem muita confiança que no Senado, ela deixou bem claro o respeito pela Câmara, mas ela sabe que o Senado, pela composição dele, pela representação que tem dos Estados brasileiros, a gente vive a situação dos Estados, pode sim cumprir um papel, como caso a revisora, de ajudar até formatar melhor esses projetos que, independente das intenções, eles criam dificuldades. Eu mesmo acho que é um absurdo nós estarmos votando matérias que agravam a situação econômica do país. Não tem sentido nós votarmos um ajuste fiscal e ficarmos votando matérias que desajustam o país do ponto de vista fiscal. Senador, ela falou também sobre reforma ministerial, sobre enxugar a máquina, que o PMDB tem... Não, 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 não foi realmente um encontro de começo de trabalho desse segundo semestre e ela agradeceu a todos estarem aqui, de poder ter o encontro e foi mais no sentido de criar um espaço de conversação com o Senado e na busca e no apelo de ter a colaboração do Senado para que o Brasil possa atravessar esse momento de dificuldade. E o Senado não pediu nada em troca. Não, absolutamente não, porque era uma reunião de senadores que fazem parte dos partidos que estão no governo. Nós do PT somos da bancada do próprio governo. Agora, a presidenta também deixou claro que ela sabe do momento de dificuldade que estamos passando, mas quem governa conhece bem e essa bancada nossa está cheia de ex-governadores, ex-prefeitos que já viveram situações como essa e que sabem estar juntos na hora da dificuldade. O senador, mas algum senador pediu, insistiu na questão da reforma, de mudanças? Não, 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 não houve ninguém que levantasse essa questão. Tinha um número muito grande de ministros e, no fundo, foi uma conversa de inauguração dos trabalhos do Senado onde ela já tinha conversado com líderes e agora conversou com senadores e senadoras que ajudam no dia a dia do Senado. Fazendo um apelo, eu acho muito oportuno. Pena por mim teria ocorrido mais vezes. Tomara que isso aconteça outras vezes, independente do momento de dificuldade ou não que o país esteja vivendo. Semana passada, lá no Senado, os líderes da Câmara e do Senado, do PSDB, falaram em novas eleições. Mas esse assunto foi tratado? Não, mas é obviamente que o Brasil inteiro hoje discute o que a imprensa veicula, a opinião de opositores. Eu acho muito grave qualquer tentativa de romper com algo que é tão precioso para o Brasil, que são as regras que a democracia estabeleceu no Brasil. É muito perigoso, não há ambiente para isso e qualquer tentativa nesse sentido eu acho que afeta fortemente a vida democrática do país. Tem que ter muita coragem para poupar algo isso e muito desapego com a responsabilidade. Eu tomara que o bom senso prevaleça na oposição e que não pode ficar querendo se aproveitar do momento de dificuldade econômica, trazendo as disputas eleitorais para um ano que não tem eleição. E o pior, tentando deixar alternativas de soluções que são absolutamente antidemocráticas. Ela vai se reunir mais vezes com os senadores? Ela falou isso? Não, eu aqui estou falando que muitos dos problemas que nós estamos vivendo é porque também está faltando diálogo. E eu sou crítico, sou da base do governo, mas eu acho que quem ganha eleição tem que se abrir para o diálogo, inclusive com a oposição. Senão a gente perde aquilo que é fundamental no processo democrático ou na vida democrática de um país, que é poder dialogar. E isso eu lamento que nesse momento não aconteça. Ex-presidentes que não se conversam, pessoas que não podem sentar na mesma mesa. Eu acho que o Brasil nesse momento requer uma grandeza de todos. E para mim o gesto tem que vir sempre de quem ganha, não de quem perde. E ela vai conversar com o presidente? Não, eu não posso falar pela presidenta. Estou dando a minha opinião. Por isso que eu estou achando importante uma reunião como essa. E eu acho que o diálogo deve ser ampliado. De empresários com parlamentares, de movimentos sociais com o governo. E especialmente do executivo com todos os setores da sociedade. E sempre na primeira oportunidade, inclusive com os setores da oposição. Senadora, apesar dessa fala dela de indefesa, enfim, de respeitando a Câmara e o papel que ela tem, ela falou que acredita que o Senado pode ter um papel de reação às medidas que têm sido aprovadas? Não nesse sentido de reação. Porque são poderes... Somos pais do mesmo poder, mas são casas independentes. Tanto é que uma quando tem iniciativa, a outra é a casa revisora. E o Senado tem absoluta independência e tem uma formatação. A Câmara é a casa que representa o conjunto da população. E o Senado representa os estados brasileiros. Então tem papel constitucional bem definido. E é óbvio que são independentes. Um pode modificar o que o outro votar. Eu espero que o bom senso prevaleça no Senado. E que nesse segundo semestre, nós não tenhamos que cair nessa armadilha do primeiro semestre de votar matérias que agravam a situação fiscal do país. Legenda Adriana Zanotto